Descarte de lixo hospitalar em uma estrada de terra no Selmidei, em Araraquara, é investigado pela Vigilância Sanitária. Os materiais foram encontrados após denúncia anônima. Segundo a Prefeitura, os itens são de moradores que fazem tratamento em casa, mas afirmou que a procedência será investigada e que o local onde eles foram localizados será limpo.